Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será a respeito de um lindo floral. Sabe aquele floral romântico? Pois bem, eu quero falar a respeito do Troussard Dona. E aqui nós temos o frasco. Ele foi lançado em 2011, ele é um âmbar floral e a perfumista é a cia. Se você é fã dos florais, eu tenho certeza que o Dona vai te encantar, mas não se engane. A princípio, a gente imagina que os florais sempre serão delicados, românticos, sutis e lineares. Aqui você vai encontrar uma cremosidade que fascina. Lógico que o carro-chefe são as flores, até porque elas irão reinar por toda a evolução. Pelo menos na minha pele acontece dessa forma. Mas nós temos aqui um toquezinho de fruta que dá, sabe, todo charme. Temos o Yuzu também, não sei se você conhece, mas é uma nota que também é bem perceptível. Mas em termos gerais eu posso dizer que é aquele perfume romântico, delicado, sedutor e que foge a regra. Se você está cansado assim de fragrâncias mais ou menos, faz muito a pena você conhecer o Dona, tá? Pois bem, se você está em busca de um floral para chamar de seu, eu penso que o Dona vai te agradar. O melhor de tudo, super versátil, coringa, podendo até ser a tua assinatura. Então vale muito a pena você dar uma conferida, tá? O Dona, ele traz uma floralidade cremosa, aveludada, confortável e discreta. Mas entenda essa descrição de uma forma assim. Ele não é invasivo, ele não é desconfortável, ele não invade os ambientes. Ele não chega ao primeiro que você, não, ele vai te acompanhar. E vai render bons elogiosos, porque é inevitável as pessoas não perceberem. Eu acredito que realmente vai fazer sucesso na tua coleção. Porém, como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu não recomendo um play. Eu acredito que vale a pena você antes fazer os testes na tua pele e avaliar se leva pra casa ou não, tá bom? A fixação na minha pele chegou até as 8 horas. Eu vejo que é um ponto mais do que positivo. Lembrando sempre que a fixação depende da pele, da região que você mora, se você faz uso de antibióticos e outros fatores. A dica é aquela, beba bastante água, hidrate a sua pele, isso faz toda a diferença, tá bom? Uma projeção que eu considero moderada. Projetou ali durante uma hora, uma hora em dia, tá? E a ocasião de uso, super versátil coringa, porque você poderá usar em qualquer estação do ano, qualquer ocasião. Vai te acompanhar desde o trabalho até uma saída com as amigas, um encontro romântico. Eu só não vejo o dono na balada porque não é muito a proposta. Você vai perceber que é aquela fragança mais, assim, intimista, pra você sentir-se perfumado. Não vai projetar, não vai chamar a atenção. Muitas vezes numa festa, numa balada, nós desejamos isso. Antes de compartilhar as notas contigo, eu preciso fazer uma menção a esse buquê aqui, lindíssimo. Que esse, particularmente, eu sou fã de flores. Se eu pudesse, eu deixava esse quarto todo, assim, sabe? Florido. Então, esse buquê tá roubando a cena porque tá exalando um perfume muito gostoso. Eu adoraria realmente assim que vocês pudessem sentir. Mas eu deixo registrada aqui a beleza dessas flores, que realmente encantam. Notas de saída, notas frutadas, yuzu e limão amalfi. Notas de coração, jasmin, flor laranjeira africana e lótus. E as notas de base, baunilha, sandro, patchouli e cero da vejinha. Quando eu vou rir sobre a pele, o que vem pra mim assim, logo imediato, é essa explosão. Cítrica, doce, frutada, cintilante. Não sei se você terá a mesma percepção, mas pelo menos isso acontece na minha pele. Então, nós temos aqui, limão, yuzu e as notas frutadas. É yuzu, ele é um cítrico raro, encontrado ali no Japão. E é usado na perfumaria fina e também nos cosméticos. Eu vou deixar a imagem de uso aí pra você. Pois bem, então, essa saída, ela traz um frescor que encanta, que agrada facilmente. As notas frutadas não são citadas, mas você realmente percebe que são frutas maduras, peças que dão esse toquezinho, sabe, leve. Então, é uma saída muito gostosa, que muitas vezes dá até água na boca. E eu acredito que realmente assim, vai fazer você se apaixonar. Ao longo do tempo, ao longo da evolução, vem o corpo floral, que faz toda a diferença. E acredite, esse perfume não é despretensioso, ele não é bobinho. Eu não vejo dessa forma. Ele traz essa explosão cítrica, doce, cintilante, mas logo vai apresentando o corpo floral, que é a essência, que é a personalidade. Então, nós temos aqui um toque daquele floral branco. Eu sinto uma cremosidade, essa percepção aveludada também, ela é bem notada na minha pele. Eu não percebo nada talcado, sabe. Algumas pessoas até disseram assim, olha, você sente algo, né, talcado ou dona. Eu não consigo perceber dessa forma. Nós temos aqui jasmin, lótus, flor laranjeira. Então, tem um floral branco, exuberante, majestoso, romântico. Eu vejo que é um perfume que tá muito ligado também a romantismo. Então, aí, para as noivas, eu vejo que é uma excelente aquisição. Então, eu percebo que eu tô visualmente escarado, até porque dá a sensação confortável mesmo de pele. Sândalo, como eu falei anteriormente, ele vai envolver esse corpo floral, tanto que enfatiza esse toque mais cremoso, doce. As madeiras, tá, a intensidade e a fragrância. Mas, em termos gerais, eu posso te dizer que ele não tem nada madeirado. Não é nada assim, que eu possa dizer, olha, umas madeiras que irão ser, assim, bem perceptíveis ao longo do tempo. Não. Você nota umas doenças muito discretas, muito sutis. O que realmente se destaca da minha pele, pelo menos, né, comigo, a minha experiência? A parte cítrica, que eu falei logo no início, nesse toque cintilante. Corpo floral, o jasmin, a flor laranjeira, o sândalo. Então, são notas que reinam por toda a evolução. Eu acredito que vai fazer você se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Foi um perfume que eu não conhecia até então. Veio de presente no aniversário. E fiquei encantada e, lógico, né, recomendo demais. Como eu falei, né, ele traz muito esse toque de romantismo. Então, as noivas estão, né, aí planejando a fragrância para o grande dia. Eu recomendo também o Dona, da Trussado, que eu acredito que vai fazer você se encantar ainda mais. Ando agora a respeito do design. Nós temos essa caixa aqui, em tons claros. É, Trussado Dona em alto relevo. Um perfume de 100ml. Aqui algumas informações a respeito. Eu vou fazer assim por conta da luz. O símbolo. Internamente tem aquela caixa de proteção. Aqui nós temos o frasco. Bem pesado. Em tons claros também. Só que nas laterais você vai encontrar esse dourado aqui, esse queijo aqui. Só que ele vai até aqui, tá? Ele não segue, ele não segue para a base, não. Na base você tem algumas informações também. Aqui, Trussado Dona em alto relevo. Borrifador dourado. Tampinha também dourada, pesada com símbolo. Bem, a tampa fecha bem, porém eu não recomendo você pegar pela tampa. Porque pode ser que caia sempre, pegue, né? No frasco mesmo. E aqui está a tampa. Bem, Trussado Dona é uma fragrância que eu recomendo. Vale muito a pena você conhecer aqui e saber ter na tua coleção. Porém eu não recomendo um blind, tá? Até porque o preço não é, assim, barato. Então, assim, não quero que você arrisque. Sinta antes na pele. Se possível, compre um becão que vai fazer toda a diferença. E aí, depois dos teus testes, das tuas avaliações, você vê se virar. Se vale a pena levar para casa ou não, tá bom? Mas, em todo caso, é um perfume romântico, delicado, sedutor, coringa, super feminino. Mas os homens também irão amar. Eu vejo aqui uma fragrância muito compartilhável também. Além, lógico, de ter um design muito bonito, muito sofisticado. Então, não poderia ficar de fora. Se você tenha gostado da nossa conversa, deixe aí nos comentários se você conhece o Dona. Esse aqui. Ou outra fragrância da marca. Quais foram as tuas percepções, tá bom? Um super abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho